Olá, a advogada da União, Natália Vilar, será responsável por chefiar a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, a PNDD. Ela tomou posse no cargo durante a cerimônia de abertura do curso Democracia e Combate à Desinformação, realizada pela Escola Superior da AGU, em Brasília. Na ocasião, o advogado-geral da União, Jorge Messias, destacou a importância da criação da nova Procuradoria, que faz parte de um conjunto de mecanismos institucionais para defender os pilares da democracia. Inclusive, a defesa da democracia foi uma das principais atuações da AGU nos primeiros 100 dias de gestão em 2023, com obtenção, por exemplo, de bloqueio de bens envolvidos na depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. O Minuto da AGU fica por aqui, e para saber mais detalhes, acesse nosso site e as nossas redes sociais. Até a próxima!